No dia de semana foi que meu Jesus orou Se entregando ao Pai mais uma vez Logo vieram pessoas para o levar Para a maior das provações Isso, cante comigo Ele tanto amou, tudo suportou Ele carregou a nossa cruz Ouve os cramos nas mãos Seu corpo a sofrer Naqueles momentos de dor O mestre a chorar E foi por você que ele mostrou tanto amor O som da luz cuspiu no seu gosto Posso ouvir o clamor da multidão E Jesus olha a vereção azul Pede ao Pai que lhes dê o seu perdão Ele tanto amou, tudo suportou, Ele carregou a nossa cruz. Seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o Mestre a chorar, o Mestre a chorar por você. E Ele mostrou tanto amor, Ele tanto amou, e por mim suportou, Ele carregou a minha cruz. Seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o Mestre a chorar, o Mestre a chorar por você. Foi por você que sofreu, e que Ele mostrou tanto amor. Seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor, o Mestre a chorar, o Mestre a chorar, o Mestre a chorar, o Mestre a chorar. Ele sofreu, por mim, por você, morreu pra nos salvar. Glória a Deus.